A BB Seguridade divulgou bons números operacionais em junho. Os prêmios emitidos cresceram 42,3% na base anual, contra crescimento de 11,8% do mercado. O resultado foi puxado principalmente pelo Rural. A contribuição de Previdência caiu 11,2% e a arrecadação subiu 35,8%. O Conselho da B3 aprovou a sexta emissão de debêntures. O montante de R$ 3 bilhões tem prazo de cinco anos, parcelas em agosto de 2026 e 2027, com pagamento de juros semestrais. Os juros serão de taxa DI mais spread limitado a 1,33%. O Conselho da B3 também aprovou o pré-pagamento das debêntures de terceira emissão no valor de R$ 3,55 bilhões e juros DI mais 1,75% ao ano. A operação é positiva pra reduzir o custo da dívida da B3. Sobre CSN, a empresa iniciou um plano pra eletrificar veículos da mina Casa de Pedra. A operação vai começar com a eliminação de combustíveis fósseis de 200 caminhões que transportam rejeitos e produtos. A diretora de sustentabilidade da companhia, Helena Guerra, disse que a meta é cortar 30% da emissão de CO2 por tonelada até 2035, com base nos números de 2019 da companhia. E a Associação Brasileira de Investidores registrou um documento na CVM exigindo a abertura de uma oferta pública de aquisição referente ao processo de incorporação entre Gol e Avianca pela holding Abra. O pedido visa uma oferta pública antes que as ações do controlador da Gol sejam transferidas pra nova holding, evitando que investidores menores sejam prejudicados com uma precificação mais baixa. E a Petrobras informou que vai manter sua política de dividendos e que não há previsão de novos pagamentos em 2022. Mas, ainda assim, o Conselho pode deliberar sobre uma eventual distribuição do provento na quinta-feira, depois da divulgação do resultado da companhia referente ao segundo trimestre. E, por fim, no setor elétrico, o grupo Energiza informou que o consumo consolidado em suas áreas de concessão teve aumento de 1,4% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Copel Distribuição também reportou aumento de 1,7% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado e avanço de 3,8% no consumo no acumulado deste ano. Bom, estes foram os destaques da newsletter Genial Bom Dia.